Igreja do Senhor, a Graça e a Paz Capítulo 4 do Livro de Provérbios O tema de hoje é Exemplos para a Vida Lembrando a vocês, irmãos, que cada estudo, inclusive este, fica disponível nas plataformas digitais da Igreja Pelo YouTube, Spotify e Amazon Você pode ouvir todos os estudos, os recentes, os que já passaram Você pode compartilhar Envie o link para pessoas que você quer abençoar através da Palavra de Deus Para que elas escutem e sejam também edificadas Assim como nós temos sido nesses dias ouvindo a Palavra do Senhor E que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente para o entendimento da Palavra Versículos 1 ao 5 Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai Estejam atentos à obtenção e discernimento O ensino que lhes ofereço é bom Por isso, não abandonem a minha instrução Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia do meu pai Um filho muito especial para minha mãe Ele me ensinava e me dizia Apegue-se às minhas palavras de todo o seu coração Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida Procure obter sabedoria e entendimento E não se esqueça das minhas palavras Nem delas se afaste Nesses versículos, podemos perceber a importância De reter os bons ensinamentos dados pelos nossos pais Cada filho, quando recebe um ensinamento É importante que retenha, que abra o seu coração Porque esses ensinamentos são sabedoria e boa doutrina Que vão nos ajudar a viver, a progredir na nossa vida Salomão aqui mostra que Davi investia tempo para ensiná-lo As virtudes de uma pessoa que teme ao Senhor Os pais dão o exemplo Eles precisam apontar o caminho aos seus filhos E não só isso, acompanhar os seus filhos na jornada Trazendo a eles segurança Trazendo a eles discernimento E ajudando nas situações que forem difíceis Nas situações em que necessite ali de um amparo Para que não só eles se sintam acolhidos Mas que vejam em seus pais, em suas mães Um alicerce e um exemplo bom Digno de ser seguido e copiado Versículos 6 a 19 Não abandone a sabedoria e ela o protegerá Ame-a e ela cuidará de você O conselho da sabedoria é Procure obter sabedoria Use tudo o que você possui para adquirir entendimento Dedique e autoestima a sabedoria E ela o exaltará Abrace-a e ela o honrará Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça E lhe dará de presente uma coroa de esplendor Quanto mais buscamos a sabedoria Investindo nosso tempo Investindo também recursos financeiros para esse fim Mais seremos pessoas prudentes Guardadas Abraçadas por essa sabedoria Ou seja, completamente envolvidos por ela De forma que ela vai se tornar como uma joia fina Mas no nosso caráter O nosso caráter vai se tornar um aprovado Quando nós formos cheios, abundantes em sabedoria As nossas atitudes, melhor ainda Vão demonstrar esse caráter refinado Através da prudência Da sabedoria E do conhecimento Versículos 10 ao 13 Ouça, meu filho E aceite o que digo E você terá vida longa Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria E o encaminhei por veredas retas Assim, quando você for por elas Não encontrará obstáculos Quando correr, não tropeçará Apegue-se à instrução Não a abandone Guarde-a bem Pois dela depende a sua vida Mais uma vez É dada aqui a instrução De se agarrar a sabedoria Na nossa rotina diária Nos nossos pensamentos No nosso falar Nas nossas atitudes No nosso andar No nosso levantar No nosso sentar Ou seja Em cada momento do nosso dia Precisamos estar com os nossos pensamentos Voltados ao Senhor Clamando a Ele que nos dê sabedoria Para lidar com todas as situações que surgirem Sejam elas boas ou difíceis Versículos 14 ao 17 Não siga pela vereda dos ímpios Vários convites Vários convites durante a vida Convites para caminhos fáceis Duvidosos Que nos levam ao tropeço Ou seja Ao pecado E cada um de nós É tentado por alguma fraqueza que tem Então Vem daí A importância da sabedoria Ela vai nos ajudar a resistir ao pecado Desde o início Naquele Pequeno momento Inicial Naquela pequena faísca Que teima Em se tornar uma grande chama Forte Acesa Que consome Se tem algo Que nós precisamos fugir Nos afastar ao máximo Mudar a nossa rota Para nunca encontrar É com o pecado Porque ele é destrutivo É aterrorizante As consequências Que ele faz Na vida De quem o pratica Versículos 18 ao 23 A vereda do justo É como a luz da alvorada Que brilha Cada vez mais Até a plena claridade do dia Mas o caminho dos ímpios É como densas trevas Nem sequer sabem Em que tropeçam Meu filho Escute o que eu lhe digo Preste atenção Às minhas palavras Nunca as perca de vista Guarde-as no fundo do coração Pois são vida Para quem as encontra Saúde Para todo o seu ser Acima de tudo Guarda o seu coração Pois dele depende Toda a sua vida O caminho dos justos Deve sempre ser de luz E essa luz Deve ser cada vez Mais brilhante A comparação Que pode ser feita Aqui nesses versículos É como o sol Bem forte Ao meio do dia Visível Para todos aqueles Que olham A pessoa que guarda Sabedoria no coração É luz É cheia de vida E a sua vida É cheia de saúde Vale muito A pena Cada um de nós Buscarmos a sabedoria No Senhor Para que sejamos Para que sejamos dessa forma Cheios da luz Do Senhor Cheios da luz Do conhecimento Cheios de vida E de saúde Versículos 24 a 27 Aqui percebemos Que não existe Que nossos pés Que nossos pés Sejam livres Que Deus abençoe Que Deus abençoe você E a sua família E até o próximo estudo Que Deus abençoe você Que Deus abençoe você